Galera, eu estou aqui com o Beto, o Beto ele é de Santa Catarina, na verdade ele é do Paraná e está indo morar em Santa Catarina, ele veio lá da região antropolitana do Paraná, ele veio fazer o curso conosco, ele pegou o avião, veio para o Rio de Janeiro para se preparar aí, para poder montar a oficina e ter a base técnica necessária para poder atuar lá em Santa Catarina. Então ele está saindo do Paraná, é um empresário do ramo de alimentações que vai agora para o ramo de náutica, e uma atenção, eu queria que ele falasse um pouquinho da experiência dele no curso, que ele é a melhor pessoa para falar dele, eu não vou ficar falando dele, fala para a gente, o Beto, um pouquinho do curso. Eu vim para cá para fazer o curso achando que era uma coisa, mas olha, é totalmente diferente, a gente acha que é desse tamanho e é desse tamanhão, talvez sem tamanho, é uma experiência muito boa, recomendo para muita gente que tem vontade de começar, aproveita. Meta a cara e vamos embora. Então valeu Beto, bom retorno aí, eu desejo sucesso para ti e para a tua família nessa luta, como eu falei lá para a gente que o curso ele só começa aqui, mas ele não termina, a gente tem uma grande família Jet Center Brasil, e eu quero você que está assistindo conosco aqui também, e se você não estiver conosco, você faça manutenção em um dos nossos mecânicos formados aqui pela Jet Center, pelo Instituto Brasileiro. Valeu galera!